O combate à violência contra a mulher no Rio Grande do Sul ganhou o reforço de mais uma ferramenta. A Polícia Civil lançou em cerimônia no Palácio Piratini a Delegacia Online da Mulher, uma página exclusiva para tratar da violência doméstica e de gênero contra a mulher, hospedada dentro do site da Delegacia Online. O serviço pode ser acessado de qualquer tipo de dispositivo, como celulares, tablets e computadores, e funciona 24 horas por dia, proporcionando agilidade nos registros. Acompanhe. Essa é uma importante ferramenta que vem se somar a todas as outras ferramentas já implementadas, porque o que nós vemos nas estatísticas são mulheres que são vítimas de feminicídio e que em nenhum momento das suas vidas elas possuem registros policiais contra seus companheiros, seus maridos ou seus namorados. A estatística nos mostra que apenas 20% das mulheres fazem algum tipo de registro, por vergonha, por medo, por receio de ser mal vista pela sociedade. E com essa ferramenta faz com que a mulher possa fazer, a mulher que está sofrendo de vítima de violência doméstica, ela possa fazer um registro policial pelo próprio telefone, pela terminal do computador. Isso faz com que ela não precise passar por, que ela vai se sentir envergonhada de, numa delegacia, levar o problema dela para agentes da Polícia Civil. Então isso vem se somar às demais ferramentas e nós acreditamos que isso sim vai contribuir para a redução da violência doméstica e, consequentemente, a redução dos feminicídios.